Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal e olha só, vídeo muito legal hoje. Vou falar pra vocês, sim, seis oportunidades que você talvez não utiliza ou talvez não sabia, até de repente usa alguma dessas funções que o WhatsApp tem e pode fornecer pra você, pra ajudar você a aumentar as suas vendas. Isso mesmo, são, vou colocar aí seis formas, aí são seis dicas bem legais que você tem certeza que vai gostar. Então após a vinheta vamos falar sobre isso, vamos lá. Antes de tudo, chegou agora aqui no canal, te inscreve, clica ali embaixo no botão vermelho se você quer saber sobre renda extra, marketing digital, inteligência artificial e muitos assuntos aí, tá? Faz sentido pra você, você gosta desse tipo de assunto? Então se você gosta aí, clica ali embaixo, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações, senão os vídeos passam aí e você acaba não recebendo a notificação que teve vídeo novo e acaba perdendo, tá? Sempre tem conteúdo bem interessante aqui, vale a pena conferir. Então olha só pessoal, vamos lá, vamos lá pra tela, já vamos pra prática, vou pegar meu celular aqui pra nós começar a falar sobre essas dicas e vantagens que o WhatsApp tem aí e que talvez você nem utilize elas 100%. Muito bem pessoal, o celular tá aí do lado já pra você visualizar aí, vamos abrir o WhatsApp, hein? Tá? Aqui no WhatsApp, vamos começar com a primeira dica, a primeira dica aí, tá? Que seria então catálogo de produto, pessoal? Olha só, aqui com o WhatsApp aberto, você vai lá em cima nos três risquinhos, clica lá E vai a primeira coisa aqui, pode depender, de repente como abre pra ti, o meu WhatsApp já abriu assim com todas as opções aqui Pra mim utilizar, tá? Mas se o teu não abriu dessa forma aqui, você simplesmente vai em configurações, tá? E aqui ó, ferramentas comerciais e aí você já vai encontrar catálogo, tá? Eu fiz todo esse passo a passo aqui, mas deixa eu só voltar pra mostrar pra você aqui, ó Se você clicar lá no começo, nos três risquinhos, na minha atualização, se você não tem teu WhatsApp atualizado Sugiro atualizar ele, tá? Então, ó, podem ver que pra mim aqui a ferramentas comerciais já tá aparecendo aqui, aqui no início já Então, basta clicar aqui, ó, e eu já vou encontrar aqui catálogo, tá? Catálogo é uma forma muito legal, muito bacana, porque às vezes muitas pessoas, elas entram no teu WhatsApp Verifica lá, acaba vendo tua foto, acaba vendo teu catálogo e vê o teu produto também Sem contar que você pode estar utilizando seu catálogo pra pegar um link e divulgar o seu produto pras pessoas, ó Clica aqui em catálogo, já vai aparecer aqui pra você começar a adicionar itens Você só tem que clicar aqui em adicionar um item, ó, criando seu catálogo Para que as pessoas, para que possam ser utilizados, né? Então, assim, só vai clicar aqui, ó, vai adicionar uma foto do produto O nome do item, o preço, a descrição dele E se você quiser colocar mais campos, adiciona ali e pronto Já vai tá prontinho pra tá colocando ali, tá? Então, é bem simplesinho, não tem segredo nenhum pra você adicionar os catálogos aqui dentro É uma forma muito interessante, tá? Ó, você pode depois compartilhar o teu catálogo, mandar pra clientes, tá? Então, você tem um catálogo bem completo aqui Você pode clicar aqui em compartilhar Pegar esse teu catálogo e enviar pra vários clientes aí Onde eles podem estar verificando todo teu catálogo E comprar, né? O que eles desejarem no caso, tá? Se você quiser que eu fale mais Mostre no passo a passo como criar um catálogo do zero e tudo mais Comenta na descrição do vídeo Vou ter aí a maior satisfação de estar fazendo um vídeo sobre isso também pra vocês, tá? Aqui é só pra mostrar dicas de funções que o WhatsApp tem E a gente pode estar aproveitando, tá? Então, essa opção aqui do catálogo Ela também é bem importante Interessante e não custa nada você começar a utilizar o catálogo do WhatsApp, tá? Olha só, uma dica extra agora aqui Antes de eu ir pro próximo Eu já mostro pra você aqui como é que você atualiza, tá? O teu WhatsApp Porque de repente não tá atualizado Não apareceu dessa forma No meu celular é Android, tá? Então, se você é outro sistema Você vai na loja Que você baixa os aplicativos Ou no caso, o Play Store aqui Clica aqui, ó E ó Deixa eu ver aqui Que eu sempre tô nessa aba aqui Você vai lá na tua fotinha lá em cima Clica nele E depois vem aqui em gerenciar app de dispositivos Clica ali, ó E aqui em todos os apps estão atualizados Vai, se no teu caso tiver pra atualizar Com certeza, se você não atualiza Vai aparecer um montão de aplicativos ali pra tu atualizar Tá? No meu caso, sempre mantém atualizado Então, se eu clicar aqui Pode ver que não tem nada É... posso clicar em conferir aqui, ó Confirmar Não tem nada pra atualizar Porque eu sempre mantenho eles atualizados Então, vamos voltar aqui no WhatsApp E vamos lá pra segunda dica agora Muito bem, pessoal Então, voltando Olha só Respostas automáticas, né? Porque Respostas automáticas Você tem que deixar configurado já Essa prévia aí no teu WhatsApp, tá? Porque ninguém merece Ninguém gosta E quando você chama uma loja Chama um qualquer estabelecimento aí Nunca a pessoa responde Tá? Então, se você pelo menos responder alguma coisa Essa pessoa já sente uma credibilidade Já vê Cria uma confiança ali Porque você pelo menos respondeu Por mais que seja uma resposta automatizada Que a gente hoje em dia percebe tudo Quando é uma resposta automatizada E quando não é Mas Percebe-se que tá sendo respondido E logo vai ser Vai ser atendido, tá? Então, o que você vai fazer, pessoal? Aqui, ó Vamos já ver aqui embaixo Aqui, ó A gente tá aqui nas ferramentas comerciais Que eu já entrei Já mostrei anteriormente aqui agora pra vocês Vocês podem vir aqui também, ó E der rola logo abaixo lá Vocês têm aqui conversa Tá? E aqui em conversas Já tem aqui a mensagem de saudação Então é uma mensagem Quando a pessoa entrou em contato com vocês Já pode colocar ali, ó Configurar ela, né? Colocando lá Seja bem-vindo na empresa tal Logo em breve vamos lhe atender Peço que aguarde um minuto Ou uma mensagem padrão Que você mesmo vai configurar Vai colocar aqui Clica em salvar e ativa aqui, ó Esse botãozinho aqui Tem que deixar ativado, tá? Pra funcionar, tá? Então, beleza Essa aqui é a mensagem de saudação De quando a pessoa já te chama Com olá, oi, tudo bem? Qualquer coisa Temos aqui a mensagem de ausência Então, no caso, você não está trabalhando É final de semana Passou do horário do teu trabalho Você tem aqui, então Uma mensagem de ausência Que você pode estar deixando aqui Configurado também Que você pode estar clicando Colocando aqui, né? Configurando E clica em salvar E deixa o botãozinho Verdinho ativado Pra que seja Ele esteja ativo Pra enviar, tá? Então, aqui você também pode estar Colocando os horários Que você trabalha, né? A mensagem será enviada Sempre Em horários programados Ou fora do horário de atendimento Você coloca Clica em salvar E pronto Mensagem de saudação Ok Ok, tá? Que ela vai ser respondida Automaticamente E respostas rápidas Pessoal O que seria Respostas rápidas? Respostas programadas Respostas prontas As aquelas Você No teu trabalho Você tem certeza Que você já Tem lá Aquelas 5, 10 perguntas Que os clientes fazem Todo dia Pra você Então, você Em cima disso Já cria Essas respostas Prontas Automáticas Pra você Simplesmente clicar Com uma observação E enviar automático Aqui Por exemplo Se você colocar aqui Eu quero Por exemplo Você quer Colocar aqui Um atalho A pessoa Mandou pra ti Pra saber Quanto custa Aquela ferramenta A Então você coloca ali Ferramenta Ferramenta A Pronto Então quando o cara Pediu lá Quanto custa Aquela ferramenta X Lá Que você vai Colocar o nome Dela ali Aí você vai Colocar a resposta Aqui Custa XXX Valor E Começa Coloca a resposta Toda pronta Aqui Tudo que você Precisa Responder Pra pessoa E clica em Salvar Pronto Então lá No WhatsApp Quando a pessoa Fizer essa pergunta Pra você Você simplesmente Vai vir aqui Vai colocar um Barra Vai colocar o Barra Tá No teu WhatsApp E a mensagem Já tá pronta Ali Você só clica E envia Pro teu Cliente Tá Então não precisa Ficar Escrevendo Toda a resposta Explicando Tudo Pra ele Tá Como eu falei Repito Tá Aqui é só Dicas Se você quiser Saber mais Sobre algum Desses assuntos Comenta Na descrição Do vídeo Ó Osmar Queria saber Mais Respostas Mensagens Em massa Aqui Essas Mensagens Automáticas Aqui Já tem Vídeos Aqui no Canal Tá Então Desce Lá Embaixo E procura Ali Tá Mas se você Não encontrar Comenta Ali na descrição Que você Não encontrou O vídeo Gostaria Que eu Fizesse Um vídeo Sobre o catálogo Mais Mais sobre O catálogo Mais sobre As respostas Aqui Rápidas Algum assunto Aqui que Você tem Mais interesse Claro Vai ser show De bola Fazer esse vídeo Especialmente Pra você Comenta Ali na descrição Então Aqui A ferramenta De respostas Rápidas Tá Então Essas aqui São as respostas Automáticas Aqui Na parte De conversas Mensagem De saudação A mensagem De ausência E as respostas Rápidas Beleza Vamos lá Então Pra outra Dica Muito bem Pessoal Outra dica É muito legal Que são as etiquetas Do WhatsApp Tá Eu já estou Aqui com O meu WhatsApp Ali Com a minha Conta Ali Que tá Aberta Ali Tá Por quê Porque você Vai lá Na conta Da pessoa Que você Tá negociando Que você É um Seu cliente Lá Nos três Risquinhos Lá em cima Você vai Clicar Lá E tem Ali Etiquitar Conversa Então Você vai Ali Ter várias Opções Como Novo Cliente Então Já diz Ali Novo Cliente Novo Pedido Pagamento Pendente Pago Pedido Finalizado E também E também Você pode Está criando 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 Etiqueta Com Alguma Com Alguma Etiqueta Denominada O nome Que você Precisa Para Tua Empresa No caso Ou O segmento Que você Trabalha Então Essas Etiquetas Aqui Também São Legais Para Te ajudar No Seu Negócio Então Vamos Lá Para Próxima Dica Agora Muito Bem Pessoal Olha Só Lista De Transmissão A lista De Transmissão Também Ainda É Muito Utilizada É Muito Legal E Como Você Encontra Ela Para Criar Ela Você Vai Lá Em cima Nos Três Risquinhos Também E Aqui Embaixo Tem Anunciar Ferramentas Comerciais No Meu Caso Para Para Aparecendo Assim Dessa Forma Você Vai Ter Que Procurar Aqui Novo Grupo Não É Grupo É Nova Transmissão Você Vai Clicar Em Novas Transmissão E Vai Escolher Os Contatos Que Você Quer Adicionar A Essa Lista De Transmissão Para Depois Estar Enviando Para Todas Essas Pessoas Ali Depois Que Você Selecionou Todo Mundo Que Você Quer Aqui Que Aparece 256 Contatos Que Você Pode Estar Adicionando Você Pode Criar 2 3 4 5 Listas Transmissão Quantas Você Quiser Para Divulgar As Coisas Seus Conteúdos E Enviar Para Essas Pessoas A Diferença Do Grupo E Da Transmissão É Que Quando Você Via Contado De Transmissão É Direto Para Aquela Pessoa E Essas Pessoas Não Têm Contato Com Outras Pessoas Que Você Enviou A Mensagem Então Não Tem O Risco Por Exemplo De Algum Cliente Teu De 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 Entrar Diferente De Um Grupo Quando Você Envia No Grupo Por Exemplo O Conteúdo Fica Lá E Todo Mundo Vê Quem Está Dentro Do Grupo Participando Que Também Recebeu O Anúncio Então Algumas Pessoas Podem Entrar Dentro De O Grupo E Pegar Esses Contatos Também Quem De De Receber Tá Só Uma Dica Observação Que É Muito Importante Você Tem Que Pelo Menos Primeiramente Só Enviar Uma 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 Um Pedido Né Se As Pessoas Querem Receber Conteúdo Seu Tá Porque Não Tem Como E Não É Legal Você Começar Por Exemplo Criou Uma Oferta Principalmente Oferta Tá É Você Criou Uma Oferta A Empresa E Agora Começou Marcar Todo Mundo A Agenda Ali E Começa A Disparar Tem Pessoas Que Vão Aceitar Numa Boa Que Vão 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 Gostar Como Tem Muitas Algumas Pessoas Que Não Vão Gostar E Vão Entender Isso Como Spam Spam Pode Ser Levado Entendido Pelo Whatsapp Como Uma Forma De Incomodação E Acaba Se Tornando Tornando Pra Você Ruim Porque Pode Até Dar Bloqueio De Conta Tá Então Primeiramente Faça O Seguinte Primeiro Você Envia Uma Transmissão De repente Até Pode Ser Pra Todas As Pessoas Perguntando Se Elas Gostariam De Estar Recebendo Conte Se Elas Confirmar Que Sim Você Vai Selecionar Todas As Pessoas Que Querem Receber Se Conte E Não É Spam Agora Não Dá Para Ficar Vai Dar Ruim Para Ti Então Lista Transmissão Mais Uma Dica Bem Legal Para Você Divulgar Seus Conteúdos Serviços Produtos Tudo Mais Também Uma Forma Bem Legal Vamos Lá Então Para Próxima Dica Bom Pessoal Próxima Dica É a Seguinte Não Sei Se Você Sabia Mas Agora Você Pode Anunciar Direto No Whatsapp É Igual Na Página Do Facebook Você Tem Impulsionar Lá O Anunciar Pela Página Então Agora Você Tem Direto No Whatsapp Então Não Necessariamente Que Você Precise Lá No Gerenciador De Anúncios E Criar Uma Campanha Por Lá E Você Pode Estar Fazendo Isso Pelo Whatsapp Direto Pelo Whatsapp Mesmo Olha Só Para Você Ver Essa Opção De Anunciar Pelo Whatsapp Você Vem Novamente Lá Nos Três Esquinhos Feiramentas Comerciais Lembrando Que Tudo Isso Tem Que Ser No Whatsapp Business Tá Não Whatsapp Normal Tá Whatsapp Business É Um Whatsapp Para Trabalho Então Aqui O Perfil Comercial Logo Abaixo Aqui Para Abaixo Você Vai Ver Que Tem A Opção De Anunciar Então Você Clica Em Anunciar E Pronto Pessoal Aqui Vai Ter Ali As Imagens Por Exemplo Já Vai Puxar Primeiras Coisas Que Tem No Catálogo Também E Você Pode Clicar Aqui Começar Ou Escolher Conteúdo Você Vai Escolher Os Conteúdos Que Você Quer Anunciar Clica Em Avançar Ou Se Você Quer Colocar O Catálogo Inteiro Escolher Alguns Itens Do Catálogo Você Vai Clicar Em Avançar E Pronto Ele Vai Te Se Você Quiser Saber Mais Passo A Passo E Como Anunciar Pelo Whatsapp Direto Na Descrição Do Vídeo Comenta Porque Eu Quero Saber Quais São Esas Dicas Que Você Mais Gostaria De Saber Muito Mais Sobre Essas Dicas Aqui Eu Vou Claro Que Maior Satisfação Fazer Um Vídeo Especialmente Sobre Esses Conteúdo Que Estou Passando Então Comenta Aqui Na Descrição Se Algum Desses Aqui Você Quer Saber O Passo Passo Bem Direitinho Sobre Isso Tá Então Anúncios Direto No Whatsapp Você Consegue Fazer Por Aqui Mesmo Tá Vamos Lá Então Próxima Dica Muito Bem Pessoal Olha Só E Aqui Dentro No Whatsapp Mesmo Nessa Na Ferramentas Aqui Tudo Tudo Você Encontra Aqui Em Ferramentas Comerciais Está Ali É Ali Você Vai Encontrar Tudo Que Você Precisa No Teu Whatsapp Abre Ele Ali Vai Direto Em Ferramentas Comerciais Que Tem Muita Coisa Que Você Precisa Conhecer Também Agora No Whatsapp Temos O Guia De Negócios Tá Que Você Vai Clicar Em Cima Dele E Você Pode Aqui Alcance Novos Clientes No Whatsapp Tá Gratuito Rápido E Fácil Adicione Sua Empresa Você Vai Clicar Ali E Simplesmente Vai Adicionar Tua Empresa Para Que Muitos Outros Clientes Empresas Encontrem A Sua Empresa Facilmente Colocando Aqui Dentro Do Whatsapp Tá Então Guia De Negócio Também É Outra Dica Muito Legal E Bem Interessante Esse Assunto Aqui Com Certeza Vou Fazer Outro Vídeo Um Passo A Passo Mostrando Para Você No Próximo Vídeo Também Que É Sobre Esse Assunto Aqui É Sobre Pedidos Pessoal Tem Essa Abra Pedidos Essa Outra Opção De Pedidos Que É Muito Legal Muito Interessante Que Vocês Vão Usar Bastante Mas Esse Aqui É Um Assunto Para O Próximo Vídeo Então Descreve Que A Próximo Vídeo A Próxima Dica Agora É A Sétima Dica Muito Bem Pessoal Olha Só Essa Aqui É Uma Ferramenta Eu Denominei Como Zap Marketing Porque É Uma Ferramenta Bem Legal E Olha Só Ela Tem Várias Funções Então Olha Aqui O que Você Consegue Fazer Aqui Você Pode Estar Carregando Uma Lista De Excel Com Número E Nome Pode Gerenciar O Nove Tem Algumas Localizações Que Vai Nove Outras Não Então Ele Já Gerencia Essa Função Você Coloca Aqui Os Textos Tudo Que Você Quiser Tem A Opção De Adicionar Os Arquivos Mídia Arquivos Fotos Imagens Áudio Tudo Que Você Possa Tá Querendo Precisando Tá Podendo Colocar Aqui Tá Então Aqui Você Pode Agendando Os Envios Pode Agendando Ou Em A Hora Que Você Quer Fazer Os Envios Ela Tem Opção Aqui Para Grupos Tá Ativos Do Grupo Filtro De Números Do WhatsApp Pode Entrar Em Grupos De Forma Automática Então Você Entra Você Pode Estar Adicionando Você Criou Um Grupo Lá Você Quer Adicionar Pessoas Dentro Do Teu Grupo Então Tem Adicionar Membros De Grupo Em Mas Você Pode Estar Adicionando Grupo Pessoas Dentro Do Grupo Para Lutar O Grupo Lá Então Você Que Precisa Essa Ferramenta Faz Isso Também Tá Só Que Eu Só Dar Uma Pincelada Sobre O Que Essa Ferramenta Faz Tá Então Aqui Temos Aqui O Google Maps Que Você Consegue Pegar Aí Consegue Dados Para Você Fazer Divulgação Como Você Consegue Dados De Empresas E Até Mesmo Tem Pessoas Alguma Estratégia Interessante Aí Você Consegue Também Está Pegando Dados Para Você Consiga Fazer A Sua Divulgação Do Seu Conte Do Seu Produto Seu Serviço E Tudo Mais Tá Então Aqui O Google Maps Para Você Utilizar Também Tem A Função Do Chatbot Tá Que São Respostas Automáticas Você Programa Tudo Aqui Cria Uma Regra Que É Uma Resposta Automática Para Ser Enviado Para O Cliente Então Respostas Automáticas Que Ele Responde Tudo Envia Também Imagens Vídeos Tudo De Forma Automática Essa Ferramenta Ela É Muito Mais Completa Claro Que Você Usar As Ferramentas Lá Dentro Da Ferramenta Do WhatsApp De Envios De Mensagens Então Aqui Tu Cria Um Chatbot Tudo Automático Para Todas Perguntas Tendo Respostas De Forma Automática Para As Pessoas Aqui Também Então Pessoal Vocês Tem Aqui Mais Aqui O Coletor De Listas De Contatos Que É A Lista De Contatos Da Tua Conta Do Whatsapp Então Ele Vai Puxar Todos Os Contatos E Pega Uma Lista De Bate Papo Pessoas Que Estão Conversando Contigo Nos Últimos Cinco Sete Dias Ele Vai Também Buscar Essas Pessoas Para Você Criar Uma Campanha Tudo Isso Para Criar Campanha De Divulgação Do Nessa Versão Hoje Mas Daqui A Pouco Ela Já Tá Em Outras Versões Porque Ela Sempre Tá Se Atualizando Tem Uma Função Aqui Bem Interessante Também Que Você Pode Tá Mexendo Nela Aqui Ela Também Troca De Cores Você Pode Tá Mudando A Cor Dela E Tem Várias Funções Que É Bem Interessante Aqui No Caso Então Olha Só Aqui Ele Tem A Opção Mudar O Nome Aqui Em Cima Você Quer Trocar O Nome Quer Colocar Outra Coisa Ali É Bem Legal Você Pode Estar Trocando As Cores Tudo Como Você Desejar Para Utilizar A Feir Do Jeito Que Você Quiser Essa É Uma Ferramenta Que Também Com Certeza Vai Poder Te Clica Aqui Em Criar Uma Campanha Aqui Eu Não Tenho Nenhuma Lista Aqui Você Vai Clicar Em Iniciar Uma Campanha E Pronto Vai Enviar Para Todo Mundo Lá Vai Começar A Enviar De Forma Automática É Uma Ferramenta Bem Legal Muito Bem Pessoal Muito Bem Acho Que Usar Essa Dica Que Eu Mostrei Todas Aqui Então Comenta Aqui Na Descrição Também Se Você Gostou Do Vídeo Deixe Seu Like Para Fortalecer O Vídeo E Também O Youtube Entregar Para Mais Pessoas Compartilhe E Olha Só Claro Se Tchau Tchau